Hey, seja bem-vindo a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. No último episódio nós exploramos um pouco de BBQ, encontramos no meio do nada... Ou melhor, o Jibanyan encontrou essa Krakakai talvez. Então essa é a Krakakai que você viu, Jibanyan? Isso mesmo, é essa aí. Ahm, bem, ela se parece com uma, mas... Ahm, de novo, ahm... Isso é mais do que uma simples Krakakai, sabe? Oh, meu nome é Mr. Wonderful. Ahm... Oh, então você é o Mr. Wonderful. Nos encontramos finalmente. Hã? Vocês se conhecem? Aham, bem, ahm... Como é que você não vai conhecer o Mr. Wonderful? Whisper, por que você nunca nos dá uma resposta clara? Enfim, ahm... O que diabos é essa Krakakai faz ou... O que que é isso, afinal? Essa é uma Krakakai de Baby Kill, é... Ela é uma Dream Wheel! É isso aí! Ahm, uma Dream Wheel? Qual a diferença dela pra uma Krakakai de Springdale? Dá uma rodada nela e você vai saber bem na hora que você tem que acertar o alvo, quando quiser, sabe? É, achei que funciona. Eu tô inventando essas coisas, porque o Tias não sabe o que que ele tá falando. Esse sotaque é muito bizarro, mas... É tipo a roda do Silvio Sons. Uau! A Krakakai de Baby Kill é incrível! Isso é Baby Kill pra você! É a encarnação do incrível! Me dê um B, me dê um B e me dê um Q! América! Ahm... Ah, tem isso aí! Toma! Ah, aqui ó! Ah, valeu! Valeu, Mr. Wonderful! Bem, Nate! Vamos tentar rodar a Dream Wheel, que tal? Tá legal, vamos nessa! Uhul! É só... É só rodar, eu não sei o quão diferente tá o meu sotaque do... Uh! Ok, com uma Pikkin eu consigo feedback... Tá, calma, eu só quero testar uma coisa antes. Não! Ok, os prêmios são iguais. Eu achei que eu poderia dar software reset, mas aparentemente não, a não ser que eu reset o jogo. Talvez se eu voltar pro menu isso funcione, mas eu não vou fazer isso. Eu vou... Eu posso testar depois. Provavelmente vai funcionar, vai randomizar de novo os itens, mas eu não vou tentar exploitar o jogo na primeira coisa que eu consigo no tutorial, né? Vamos só rodar isso daí e ver o que que dá. Eu só preciso colocar a moeda e... Aí eu escolho onde quero que pare. Ah! Uh, pera! Caiu no vermelho? Legal! Não é tão ruim assim, eu acho. É... Ah, droga! É legal, eu não queria. Mega Spiorb, isso é tão irrelevante. Então, essa é a Krenka Kai de BBQ. Ela é bem diferente, não acha? É! Ela não me deu nada bom, eu espero mais. Ah, mas... Então, eu tenho mais dessas por aí, sabe? Eu vi uns fragmentos de fantasmas antes. Você viu o que eu quero dizer? Foi isso que eu queria saber? Me traga uns fragmentos de fantasmas que eu consigo fazer pra você consertar umas auras. Auras podem fazer todo tipo de coisa. Eu só preciso me trazer isso e você, se quiser falar comigo, você sabe mais. Pode deixar. É bom que nós temos um Krenka Kai aqui também, não é, Nate? Agora nós podemos encontrar mais Yo-Kai Medals. Como se eu não tivesse sumido com todos. Bem, ah... Pelo menos isso, né? Já que você perdeu todos nós. Nós tínhamos tantos antes, nho. Mudando de assunto... Ah, sim, claro. Nate, tem um porto bem perto daqui. Siga-me, vamos dar uma olhada. Ah, mas que jeito de mudar de assunto, hã? É, de maneira, você já deveria estar acostumado, é o expert, sempre. Bom, eu não faço a menor ideia de como eu vou traduzir esse carinha. O Mr. Wonderful, porque o sotaque dele é irreconhecível. Posso pescar aqui, não posso? Eu posso. Nossa, eu consigo reconhecer os lugares de pesca em Yo-Kai Watch. Mas eu não tenho uma vara, então. Que pena, péssimo seria o mais. É, eu não vou traduzir ele tão bem. Eu sinto muito. É claro que eu vou traduzir, mas... Ah, não. Olá, Nate! Ah, nós vamos até o parque. Você quer ir conosco, Nate? Eu não me lembro as vozes que eu fiz para eles. Eu achei que eles fossem figurantes. Ai, me... Meleca. Esse é o Nate. Ele é novo por aqui. É um prazer conhecer vocês. É, nós não temos voz. Oh, what the fuck? Você é a... Você... Você veio do Dragon Ball? Eu não me lembro seu nome, mas eu tenho certeza que você veio do Dragon Ball. Você... Você não. O Nate é da nossa cidade, então. Nós vamos para a mesma escola, né? É. Com certeza. Ah, isso vai ser incrível. Espero que possamos cair na mesma classe. Ou na mesma sala. Tanto faz. Sai da frente! Sai da frente! Hã? O que que tá vendo? What the fuck? Meu Deus, isso é perigoso, cara. Não! Ah! Buck... Ah... Você tá bem? Ah, pode apostar aqui. Eu tô... Ah, Buck... Eu te vi antes, cara. Eu tenho quase certeza que eu já vi esse cara. O Buck é o nosso colega de classe. Ele é todo incrível, assim. Ah, tô vendo. Então, o que que vocês acham de apostarmos uma corrida de bicicletas? Ah, parece incrível. Vamos! Ah, claro. Eu... Eu já vou. É. Eu sou figurante. Eu espero. Eu não quero ter que me dublar assim. Ah, eu sou o Nate. Eu acabei de me mudar pra cá. É um prazer conhecê-lo. Ah... Hum... 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 Vocês não apertam as mãos dos amigos por aqui, ou... Do what? Ei, nós... Não somos amigos, sacou? Ué... What the fuck? Nate, você acabou de ser rejeitado! Por um... Ah... Ele nem sabe andar de bicicleta direito. Você viu? Ele entrou com o pé direito. Todo mundo sabe que você tem que entrar com o pé esquerdo. Ah... 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 Neat... Você acaba de ser rejeitado por um garoto. Vamos até aquele porto tentar desanimar, eu acho. Eu não sei. Eu nem sei se ferrou demais agora. Ok. Eu posso ter me ferrado. Mas tem uma coisa que eu tenho que avisar. Eu descobri que tem como sim entrar naquele tubo ali. Tem como descer a escada aqui. Eu não sabia disso. Se fosse acidental. Mas tem como sim entrar nesse tubo. Eu só tava tentando entrar pelo lado errado. Mas... É... Eu explorei um pouco aqui no mapa antes de começar o vídeo. Na verdade... Eu recomecei o jogo inteiro. Sendo completamente sincero com vocês. Eu recomecei o jogo inteiro. O save inteiro. Porque eu... Acidentalmente dele eu tenho a gravação e eu já tinha salvo por cima. Então eu tive que começar do zero até chegar aqui. Enfim. Aqui estamos no porto. O que é que é exatamente... Uh... Pera. Tem um navio ali. Nossa, aquele navio que a gente viu quando a gente chegou aqui em North Beach. Caraca, a gente vai poder entrar nele? Meu Deus, isso vai ser incrível. Seria incrível se eu puder, né? Aqui somos nós. No porto. Ah, mas que brisa refrescante, nhó. E olha só pra esse enorme navio ali na frente. Ah, eu me pergunto que tipo de pessoas sobem naquele navio. É essa aí. Ela parece ser grana. Ela tem uma... Emprega... De banha? Não. Volta aqui. De banha? O que é que você tá fazendo, cara? Mamonhas. Ah. Ah, oi. Ué. De banha? Não. Ei, gato. Supro. Mas que garota chique. Ah. Nate? Você tá ficando vermelho. Não. Não, sem chances. Vamos dar uma olhada no navio mais de perto. WTF, de banha? O que é que você tava fazendo lá? É, tá bom. Acho que você gostou da garota, né? Ela te lembra... Ah. Eu esqueci o nome dela, não quero me lembrar. Arroi, garoto. Ah. A cabeça dele parece um feijão. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Uau. É maior do que eu pensava. Mississippi. A gente tá no Mississippi. Ah, é claro. Não vai dizer que você achava que era menor que isso. É. Esse navio é enorme, cara. Niente. Vamos dar uma olhada nos outros navios também. Nho. É. Vamos lá. Pera, foi isso? Oh, ok. Is this? Olha bem ali. Uma pessoa com uma cabeça no formato de um... Huh? De um feijão? Igual aquele outro ca... Oi. Ah, não. Você por aqui? Ah, Detetive Howrett? Mas... Como? What the hell? É, baby. Isso não é o Detetive Nate. Que incrível te encontrar aqui. P-p-por que que você tá aqui em baby kill, Detetive Howrett? Eu remei de Springdale até aqui, atrás de yokais criminosos. Você remou? Oh, é isso que eu chamo de energia? Yokais criminosos? Indo direto ao ponto de origem, como sempre, Detetive Nate. Eles são cruéis e abomináveis. Eles têm causado muitos desastres aqui em baby kill. Ai, sim. Então, em essência, eles são a versão criminosa de baby kill dos yokais. O destino nos guiou para nós nos encontrarmos. O destino me guia para o caminho dos yokais. Assim como ele me guiou para te encontrar hoje. Eu te nomeio, meu detetive especial de yokais criminosos. O quê? De novo? Eu já não fui... Ah, não. Que saco. Eu odeio isso. Ai, cara. Literalmente a mesma coisa do outro. E era tão chato. Diego, tem quem que goste, mas... Ai, eu acho um saco ele. Ah, enfim... Ops. Eu pulei a falar sem querer. Ah, chegou a minha hora. Eu tenho que ir até a estação de polícia? Ah, estação de polícia? Quer dizer que você é um oficial agora? Ah, ah, ah. Se cuide. Ué? É sério? Como é que um... Como que alguém contrataria um cara como esse? Bom, ele tem força de vontade, né? Ele remou de spring. Deu para cá, mas... Vamos até a estação de polícia ver qual é dele. É, eu não acho uma má ideia. Eu estou realmente curioso agora. O cara foi promovido para oficial de polícia. Eu vou ser sincero com vocês. Eu achava que ele era um mendigo em Yo-Kai Watch 2. Agora não. Agora ele está literalmente servindo a cidade. Esse é um bom avanço. Ensina bastante coisas. Crianças nunca desistirem de seus sonhos e... Acho que você tem que ficar feliz pelas pessoas no fim das contas porque... Dependendo do quão duro elas dão... Eu não sei. Ele é literalmente a imagem de trabalho duro. Ele veio de Springdale, do Japão até o dos Estados Unidos. Remando. E diz... Maluco da rua, ele se tornou um oficial de polícia. Cara, isso merece algum tipo de respeito. Falando sério... Ah, não. Pera aí aqui. Sério, ele tinha... Ah, não. Eu não acredito que... Essa é a sua estação de polícia? Eu retiro tudo o que eu disse. Ele é mesmo um mendigo, um maluco da rua. Que tal você, detetive Howard? Ah, eu deveria imaginar. Tava bom demais pra ser verdade. Bem, se não é o detetive Nate, é bom te ver aqui de novo. Eu estava fazendo as minhas rondas e inspecionando a área local. E o suspeito de St. Petersburg é um local suspeito para muitas atividades yokais. Ah, é mesmo? Sim. Enquanto os yokais estão por trás de todos esses incidentes, nós temos que ajudar os outros. É aí que você entra. Eu preciso que você investigue algumas missões. Ah, o quê? Ah, não tenho tempo pra isso, cara. Você é louco. Ai, meu Deus. São três requests de novo. Eu odeio fazer isso. E tem que ser com o NPC que eu mais detesto logo primeiro. Ah, o pior tipo de missão com o pior tipo de NPC. Ai, tudo bem, cara. Você pelo menos demonstrou um pouco mais de personalidade nesse yokai watch, nesse jogo. Então, talvez seja interessante. Se você conseguir, eu te deixo passar e continuar a história. Porque eu sou um estúpido. Boa sorte. Agente especial nisso. Valeu, eu acho. Ele fica empurrando essas coisas pra gente, como sempre, não é? É. Três key quests. Literalmente a última coisa que eu precisava agora. Oh, minhas nozes. Eu tô com tanta fome. Vamos pegar um pouco de sushi. O Tomo, não quero um pouco de tempura, não. Não, minhas nozes. Nós preferimos a fragrância do sushi. Não, meu rapaz. Eu quero um crocante tempura, não. Ei, cara. Diga pra ele que o tempura é bem melhor que o sushi. Não. Ah, é difícil dizer qual é melhor que o outro. Por favor, escolha entre o sushi ou o tempura. Para os yokai. Ai, meu Deus. Bom, aqui entra o trocadilho das versões do jogo. Se eu fosse escolher agora, eu sei que o tempura é muito bom. Mas eu iria pelo sushi. Eu sou um cara de sushi. Eu também como tempura a mais. Ah, minhas nozes. Você nos entende? Ah, não é que eu entenda vocês. É porque eu tive que escolher, sabe? Cara, eu não quero, miau. Não, minhas nozes. Vamos então de shukiaki. Isso deve agradar todo mundo, miau. Eu não acho que isso vai agradar ninguém, de banho. É só o nome do jogo, mas... Ah, parece bom pra mim. Minhas nozes, shukiaki. Yay. Ahn... Acho que... Até que deu certo. Obrigado por nos ajudar, minhas nozes. E me desculpe pela confusão. Ahn... Não tem de que, eu acho. Ahn... Do que que se tratou tudo isso? Eu não sei, Whisper. Eu não tenho muito interesse em descobrir. Pelo menos não agora. Mas esses carinhas vão ser muito interessantes daqui pra frente no jogo. Então eu espero que vocês estejam ansiosos para saber do que que eles se tratam. E espero que não estejam nada ansiosos para cortar eu fazendo as três kiquettes no próximo episódio. Bom, tem um Yo-Kai por aqui. Eu não vou pegar ele. Eu tenho que encerrar esse episódio o mais rápido possível. Então, muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3. Tchau! Tchau!